Conceito de Arquivo Conceito de Arquivo Administrações públicas testemunham a experiência coletiva, muitas vezes da memória coletiva e da comunidade nacional, constituindo assim um componente fundamental de herança cultural. Importância dos Arquivos Razões para a instituição de arquivos públicos A necessidade de praticar e incrementar a eficiência governamental em ordem cultural, interesse pessoal e ordem oficial. A necessidade de praticar e incrementar a eficiência governamental, quando tais documentos obliteraram as repartições que dificultaram a execução dos trabalhos ocupados no espaço valioso, serve como advertência diária de que alguma providência precisava ser tomada. A ordem cultural Desde que produzimos um governo, são fortes, particularmente desse governo, esses contrastes com outros tipos de fontes culturais, que podem ser administrados por entidades particulares. Os arquivos só podem ser administrados pelos próprios governos. O cuidado com um valioso documento oficial é, portanto, uma obrigação pública. O interesse pessoal, objetivando a desconstrução de uma sociedade antiga e a criação de uma nova, tinham consciência da importância do arquivo público para a determinação de várias relações sociais, econômicas e políticas. Página 32 Os governos oficiais Os governos oficiais é óbvios que definem as relações do governo com os governos. São a derradeira prova de todos os direitos e privilégios civis que pertencem permanentes e a prova imediata da propriedade temporal dos direitos de ordem financeira que a originam e ligam as relações do cidadão com o governo. Ordem oficial Quando mais se compreender a verdadeira história de uma nação, de um povo baseia-se em um episódio de acontecimentos superficiais, mas nas características substanciais, na sua organização constitucional e social, mais valorizados e preservados serão os arquivos. Nenhum povo pode ser considerado conhecedor da própria história antes dos seus documentos oficiais, uma vez reunidos e cuidados formados acessíveis aos pesquisadores que tenham sido objeto de estudos sistemáticos e antes que se determine a importância da informação neles contidas. Tendo assim afirmado o que é o cuidado da nação devolta da preservação dos monumentos de seu passado, pode servir como uma verdadeira medida do grau de civilização que atinge entre as tais movimentos, desfrutando do primeiro lugar, um valor de importância. Então os arquivos nacionais locais andres Ordem oficial 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 Exemplo, fita magnética, filme de nitrato e pessoal Forma, estágio de preparação, transmissão do documento, original, cópia, minuta, cascunho Formato, configuração física de um suporte de acordo com a natureza e do modo como foi confeccionado Caderno, cartaz, dispositivo, folha, livro, mapa, planta, rolo de filme Configurações, que assume um documento de acordo com o sistema, os signos e utilizados com a comunicação do seu conteúdo O documento textual, documento cartográfico, documento audiovisual, micrográfico e filme gráfico, sonoro, documento micrográfico, documentos digitais e documentos eletrônicos Configuração, que assume um documento de acordo com a disposição da natureza das informações nele contidas Boletim de certidão de declaração, relatório Tipo, configuração que assume uma espécie de documento de acordo com a atividade que o gerou Boletim de ocorrência, boletim de frequência, rendimento escolar, certidão de nascimento, certidão de óbito Declaração de bens, declaração de imposto de renda, relatório de atividades e relatório de fiscalização Natureza do assunto É quando a natureza do assunto, os documentos que podem ser ostensivos, acesso livre e sigilosos de acesso restrito Ostensivos é a ditada do concurso, sigilosos do plano de segurança Arquivo A palavra diria do grego a denominação do palácio de registros e depois arquião Significado local de depósito que guarda o documento Ainda no latino a palavra arquivum, que traduzia esse lugar O lugar onde os documentos eram guardados Que para muitos seriam a raiz etnológica de arquivo O termo arquivista É derivado de arquivabilia Que significa coisas arquiváveis Ou coisas de arquivo Concepções Segundo DPA É um conjunto de documentos produzidos, acumulados por uma entidade coletiva, pública, privada, pessoal, familiar Desemprende as suas atividades, independente da sua natureza e suporte Introdução de serviços que tem a finalidade de custódia Processamento técnico, seguração, acesso, documentos e instalação dos funcionários dos arquivos Móvel destinado a guardar documentos Conceitos O conceito internacional de arquivos Conjunto de documentos do qual for sua data A sua forma, suporte material, produzir concebidos a qualquer pessoa Física ou moral, qualquer organismo público ou privado O exercício de sua atividade, conservando seus criadores sucessíveis Para suas próprias necessidades ou transmitidas a instituições de arquivos Manual de arquivistas Conceitos Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1901 Conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos e instituições de caráter público Entidade privada decorrente ao exercício de atividades específicas Bem comum pessoa física, de qualquer que seja o suporte de informação ou natureza dos documentos Conceitos Conceitos Luiz Carlos Lopes, acervos compostos de informações orgânicas Originais, contidas em documentos registrados, sem suportes convencional Suportes que permitem a gravação eletrônica Mencerável por ordem binária Produzidos em serviços por pessoas físicas e jurídicas Decorrente do desenvolvimento de atividades que sejam olhadas do caráter administrativo, técnico, artístico ou científico Independentemente das suas idades e valores intrínsecos Elementos característicos Unicidade do conjunto de cada documento Assume um lugar único da estrutura documental do conjunto Indissolvível no qual pertence Elementos de característicos de organicidade e relacionamento com os outros documentos Pela independência entre os documentos das suas gerações Contexto de produção Elementos de caráter Originalidade Exclusividade de produção Ou acumulação Os arquivos são formados por essas formações específicas Os seus acumuladores que retratam as suas atividades dos mesmos Elementos característicos Naturalidade Na acumulação, na formação e no crescimento da documentação Origina-se naturalmente Os recursos das atividades Elementos característicos Imparcialidade da sua inscrição Para qual os documentos seriam a essência dos portadores da verdade Elementos característicos Autenticidade Nos procedimentos Os elementos são autênticos porque são criados de dentro de procedimentos regulares Estabelecido e tendo-se realmente a necessidade de se agir por meio deles Funções arquivísticas Produção, classificação e avaliação Difusão de acesso, aquisição, recolhimento, conservação, descrição Função de produção Função de produção A produção refere-se a um ato de elaboração de documentos em relação à atividade específica De um órgão Os documentos nascem com o cumprimento dos objetivos quais foi criado na sua produção de documentos E feita qualquer De pessoa física e jurídica O arquivo Forma mediante o exercício da atividade própria dessa entidade Que não dá ao trâmite diversos assuntos Se materializando em relação à atividade específica Se materializando em uma forma de documentos Função de avaliação A avaliação deve ser vista como uma das operações metodológicas A serviço de documentos científicos e informação social Ao se avaliar e definir os prazos de documentos De arquivos correntes Intermediário e permanente Na função de permitir o funcionamento eficiente do sistema de informação Arquivos assaltados pelos valores primários Secundários pelos valores que são relacionados ao seu ciclo vital Funções de aquisição A aquisição pessoal refere-se a ação formal Que é fundada na transmissão de propriedades de documentos e arquivos Funções de conservação Em relação à conservação O objetivo é estender-se a vida útil dos materiais Dando a cada um suporte ao tratamento mais adequado De acordo com as suas características Visando a estender o máximo do seu tempo de vida Funções de classificação A classificação consiste em agrupar hierarquicamente Os documentos do fundo mediante a reunião das classes De acordo com os princípios de proveniência de ordem original Schallenberg Elementos próprios de serem considerados de classificação A ação da função reflete as suas funções de órgão Que o gerou o documento Sendo usado como referência de todas as responsabilidades Atribuídas a um órgão A fim de atingir amplos objetivos Para os quais foram criados A estrutura reflete a estrutura orgânica Da linha de staff De entidades que são determinadas pelos objetivos e funções E se destina O assunto resulta nas análises de conteúdo dos documentos Isto é Os assuntos que são mais tratados A classificação utiliza-se de quadros de esquemas Sistematizados a cada fundo das suas classes Ou séries Deste quadro de classificação reflete as funções Que geram criação e recepção Diga O assunto resulta na análise de conteúdo dos documentos Isto é O assunto que estão tratados A classificação utiliza-se do quadro do esquema Ou sistematiza cada um do fundo das suas classes ou séries Este quadro de classificação reflete as funções Que geram criação e recepção dos documentos Deste modo a classificação está ligada à ideia de separar ou dividir um conjunto de elementos Que se estabelecem de classificação de classes e grupos Que irão refletir em um quadro de classificações Funções de descrição No que se refere à descrição Esta consiste em elaborar uma das representações cuidadosas da unidade de descrição Uma das partes dos componentes por meio da extração Análise e organização de qualquer informação que sirva para identificar o acervo arquivístico E explicar o seu contexto Bem como o sistema de arquivo que produz de acordo com o Lopes 2000 O primeiro nível de descrição alcançado no processo de classificação O segundo desenvolve a avaliação do terceiro E ocorre em arquivos permanentes O processo descritivo acumula Aumina Com a produção de instrumentos de pesquisas Função de difusão A última função de difusão Todos grupos acessíveis E promovem consultas Mediante as publicações e exposições Conferências, serviços educativos e outras atividades E é considerada a função básica das instituições arquivísticas A difusão é consequência natural Dependendo inteiramente do processo de inscrição Na classificação dos arquivos Quanto à extensão da atuação setorial Daqueles que estabelecem um conjunto de órgãos operacionais Cumprindo funções do arquivo corrente Geração central do que se destinam A receber os seus documentos correntes Provenientes de diversos órgãos Que geram a estrutura de uma instituição centralizada Portanto, atividades e arquivos correntes Classificação dos arquivos Quanto aos estados da sua evolução Com a frequência do uso A correntes da prioridade São os produtos constituídos Documentos que estão sendo utilizados constantemente Na administração Que sejam eles da circulação E são conservados nos escritórios Ou em repartições que recebem O produto de dependências As próximas de fácil acesso Intermediário da seguridade São arquivos formados em documentos Que não se encontram na circulação Mas cujo serviço pode ainda ser Solicitado que seja tratado de assuntos correlatados Para se tornar um problema Novamente focalizando na propriedade Dos documentos desses arquivos E da administração que criou Porém, o uso comum de criadores Pessoal da administração E de arquivos A permanência dos arquivos Desses Arquivos de E transitória Permanente de seritório São arquivos que constituem Documentos deixados de ter valor administrativo Que se conservaram em razão De seu valor histórico Documental E constituem por meio de conhecer O passado e a sua evolução Antes que são arquivos De propriedades Ditos Classificação dos arquivos A conta Entidade Mantentora Agência Criadora Arquivos públicos Formados em documentos Originados de órgãos Federais Estaduais Distritais Participais Acumulados em decorrência De funções restritivas Legislativas Judiciais Em relações Aos princípios Da acessibilidade A dois sentidos De documentação pública Documentos que pertencem Ao âmbito Do governo ambiental Cujo acesso É aberto Ao público Exemplo Arquivos nacionais Arquivos públicos Estaduais e municipais Documentos que pertencem Ao âmbito estadual Mas são Da Libera A realização do acesso Arquivos administrativos Direita dos arquivos Autarquias Arquivos privados Constituídos em documentos Resultantes das atividades Pessoais físicas Formadas por documentos De instituições comerciais Organizacionais Familiares Pessoais Arquivos Eclesiásticos Hospitalares Empresariais Associações de família Entre outros Classificação dos arquivos Quanto a natureza do documento O arquivo especial Aquele que decide o quadro Documentos Formas físicas E diversas fotografias De discos Fitas Microfilmagens Microformas A que por essa razão Merecem um tratamento Especial Não apenas que se refere A seu armazenamento Também aos Acondicionamentos Controle da conservação Etc O arquivo especializado Que tem sobre A custódia De documentos Resultantes Na experiência humana Num campo específico Interdependente De forma física Que apresenta Os arquivos médicos Hospitalares Arquivos Da empresa E arquivos De engenharia Classificação dos arquivos Quanto ao gênero As textuais Quando o seu enfoque É baseado na linguagem Escrita Audiovisuais Quando feitos E materiais especiais Que resistam Sobre a imagem Cartográficos Quanto reproduzem As escalas Em menores áreas Geográficas Inográficas Quando o seu enfoque Concentra-se Nas figuras Imagens É Classificação do arquivo Quanto à espécie Temos oficiais De outros documentos De definição extraída Alcorão Alvará Acordão Alvará Decisão proferida Tribunal Do recurso Alvará Documento Por meio do qual A administração pública Autoriza A licença Do exercício Atividade De um direito De praticar Algum ato Também se chamar Alvará Alvará Na autorização judicial Para praticar De algum tipo de auto Anteprojeto Trabalho Que imprimida Para a relação Do projeto Esboço do plano De um projeto Ata Documento Conteúdo Existe Dispositivo Tanto Dos fatos Ocorridos Como As Deliberações Tomadas Durantes As reuniões Formais Atestado De declaração A autoridade Competente Afirmado Ou negada Com conhecimento Oficial Signatário Classificação De arquivos Aviso A corresponsabilidade Usada Nos ministérios Militares Do oficial Superior Para subordinar A área Civil É correspondência Tocada Entre os ministérios De seus dirigentes De órgãos Subordinados Da presidência Da república Boletim Publicação Periódica Do geral Pequeno Formato Destinado A divulgar A matéria Do interesse Das instituições Certidão Documento Extraído De registros Públicos Originais De quem Tem a autoridade De fazê-lo Ou expediente Em que o serviço Público Difer a ser Algo Constante Dos seus Assentamentos Certificado Ato escrito Em que se afirma Os fatos Certificam E significam E dá Por certo Circular Documentos enviados Simultaneamente Com o mesmo Teor De vários Destinatários Contato Contato Acordo Com as Pessoas E instituições Obrigatórios A dar Ou Fazer Ou Deixar De fazer Alguma Coisa Classificação Dos arquivos Convenção Documento Utilizado Para Regulamentar Direitos E Deveres Bilaterais Ou Para Oficializar Ajustes Entre as Partes Convênio Pacto Firmado Nas Instituições O mesmo Que Ajustes A decisão Então Existe A resolução Aprovada Por Um Órgão Colegiado Declaração Documento Que Alguém Tem Responsabilidade Conseguindo Um Fato Manifesto Opinião De acordo Com o Conselho Concreto Pelo Qual O Poder Executivo Federal Estadual Municipal De Baixo Regulamento Para Cumprimento De Leis Nomeações E Promoções Decreto Legislativo E Poder Legislativo Federal Estadual Municipal Baixado Para Entender Imperativos Constitucionais Que Legislativas Classificação De Arquivo De Extrato Degelizamento De Contrato Editar Aviso Público De Gerar Grupos Interessados Destinados A Ampla Divulgação Por Venda Emprensa Chamada De Atenção De Ato Ou Fato Administrativo Estatuto Com Conjunto De Normas E Orgâncias Relativas A Entidades Públicas E Privadas E Cooperações Associadas A Classe Exposição De Motivos Documentos Em Que Autoridade Sugere As Superiores Decisões Sobre O Que Fazer Relata Circunstanciado Inquérito Administrativo Processo Para Apurar Responsabilidade De Servidores Apontados Como Faltosos Procedimento Administrativo Disciplinar Laudo Parecer Escrito Habitário Superíduos Médicos Engenheiros E Outros Técnicos Depois De Relatar Minuciosamente Exames E Procedem Das Condições Que Chega Lei Norma Abate Do Poder Legislativo Expediente Da Consubstância A Expansão Da Vontade Do Governo Dita Pelos Representantes Do Povo Legislativo Submetido A Sanção Do Chefe Executivo Mandado Da Ordem Dispedida Pela Autoridade Judicial Administrativa Para Cumprir Algumas Inteligências Mandado Judicial Mais Estes Estíveis Citações De Prisão E Busca De Apresentação Etc Manifesto Exposição Pública Programa Político Religioso Diplomático Elaborado Para Autoridades E Cooperações Etc Classificação De Arquivos Manual Da O Formato Do Código Reúne Depressão Do Trabalho Diretriz Decisões De Métodos De Rotinas De Unidades Administrativas Ou De Determinar Função Pedida Provisória Ou Atos Presidência Público Com a Força Da Lei Nos Casos De Elevâncias Urgências No Qual São Submetidos O Congresso Nacional Poder Assar Um Convênio Ou Em Lei Ou Em Prazo De Vinte Dias A Partir Da Sua Publicação Memorando Correspondência Interna Em breve A Transitação De Pequeno Formato Memoriar O Requerimento Coletivo Da Petição Individual Em Que A Parte Se Expõe Circunstanciosa Circunstanci Andadamente De Seus Direitos Justificando A Proteição Mensagem Comunicação Correspondência Entre Representantes Dos Poderes Do Estado Especialmente Enviados Ao Poder Legislativo Para Proposição De Meditas Que Devem Ser Consubstanciadas Em Lei Classificação Dos Arquivos Minuta Esboço Do Rascimento De Qualquer Ato Contrato Ou Correspondência Ser Revisto Aprovado No Trem Antes De Se Tornar Admitir Moção Meio Pelo Qual Propõe Algo Assembleia Moção Simpatia Desagravo Aplauso Etc Monografia Estudo Exaustivo Sobre Determinado Assunto Para Abrolado Usamente Para Formas De Relatórios Nota Comunicação Entre Ministros Entre Autoridade Geral Designa Também Um Resisto Ou Serviço Notório Notificação Do Documento Pelo Qual Se Dá A Conhecer O Preceito De Alguém É Da Pessoa Física E Jurídica Para Prática Ou Não De Um Atto Ofício Instrumento Oficial De Comunicação Entre As Autoridades Ou Destas Ou Com Entidades Públicas Particulares Ordem No Dia Relação Entre Materiais Escolhidos Para O Tratamento Da Sessão Da Que La Data E Ordem De Serviço Ato De Competência Da Autoridade Administrativa De Acordo Com A Forma Privadil De Estabelecer A Instituição Contendo As Decisões De Instrumentas Etc Classificação Os Arquivos Parecer Opinião Técnica Dada A Finalidade De Seguir A Base Da Decisão Sobre O Caso Relacionado Com Os Fatos Apreciados Administrativos Jurídicos Técnicos Ou Científicos Pauta Em Relação As Datas E Efeitos De Julgados Discutir Reunições Oficiais Petição Do Mesmo Que Do Requerimento Portareado De Competência Autoridade Administrativa De Forma Privativa Estabelecendo As Instituições E Contendo Decisões De Instruções Etc O Processo Documento Uma Vez Que Atuado Passa Receber Uma Informação Dos Pareceres E Os Despachos A Eles Que Se Incorporam No Discurso De Ação Administrativa Ou Jurídica Provisão Do Documento Oficial É a Finalidade De Conhecer E Conferir A Autoridade De Uma Pessoa De Autorizar Um Exercício De Um Carmo De Uma Profissão Ou De Expedir Instruções O Regimento Conjunto De Normas Descritivas Classificação Dos Artigos Regulamento Do Atuto Oficial Que Se Explica De Modo Ou Em Forma De Executar Uma Lei Conjunto De Esclarecer Um Texto Legal Facilitando A Execução Relatório Exposição Da Circunstância De Ocorrência De Execução De Atividades Ou Funcionamento De Uma Instituição E O Requerimento Documento Escrito Particular Do Serviço Público Solicitando O Atendimento De Uma Pretenção De Qualquer Requer Ato Que Uma Autoridade Administrativa Pede A Oficiais De Alguma Coisa Execução De Uma Determinada Ração Classificação Dos Arquivos Quanto A Natureza Do Assunto Ostensivos É Dada Os Documentos Cuja Divulgação Não Prejudica A Administração E Os Sigilosos São Os Documentos Que Se Devem Ser Conhecimento Restritivo Que Requerem Medidas Especiais Para Salvaguardas Para Custódias E Divulgações Segundo As Necessidades De Sigilo E Existem Quatro Graus Cultura Secreto Confidencial E Reservados Veja o Decreto 4553 De 27 De Azeiro de 2002